Espetacular o sorriso dessa princesa É de impressionar quando arrasta ela pra dentro Não é mais amiga, só ela dá conta Pra treinar a doença, pode ser dela marinha Triple kill Não importa é Hoje chegou a ser da noite xerê Pega minha bebeca, me diga essa chica Vem lá com força com o menino da favela em paz Tu, nós falta é Hoje chegou a ser da noite xerê Pega minha bebeca, me diga essa chica Vem lá com força com o menino da favela em paz Espetacular o sorriso dessa princesa 1 pesa 1 grapha 2 pesas A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL